Onde que Deus vai ser muita alegria a chegada no céu Um dia esperado por todos os irmãos Quando chega a igreja, ele cura o cantando E Cristo Cordeiro ao praio se entregar Uma orquestra do altar que jamais visto aqui Um grande coral e a voz em louvor Com o hino e sorrido na paz Louva a Deus no seu trono Esse dia de Deus, meu Deus A paz e alegria Mas também todos os santos Contado por Cristo Que todos os santos vivemos Somente eternamente Lugar Lugar que doce, paz e alegria Pra nós sempre com alegria A festa vai continuar no céu A festa vai continuar no céu Lugar que doce, paz e alegria Glória Santo, 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 santo é o Senhor Santo, santo, santo Meu Deus Meu Deus Enquanto eu levantar a mão Eu levanto a mão de Deus aqui neste lugar Enquanto você na glória do céu se abre sobre nós aqui Eis que venho sem demora Guardo o que fez para que ninguém tome a sua coroa Mais um instrumento C modify Estou estimando que o Senhor Ser bom Eデumes Eu levanto a mão de Deus Meu Deus No marquês do seu trono Esse dia de Deus Se abriu A malvorela de fogo Descendo aqui Na graça que o Deus A festa vai continuar no céu e nós permanecemos assim vamos dizer que ele é santo, 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 é do Senhor vamos olhar, santo, 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 quem é? vamos dizer que ele é rei rei dos reis Mais alto que o corpo é Rato, 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 rato Pra sempre eu louvarei No ar de gozo faz minha alegria Para sempre vou viver Sento, sento, sento Até sempre É o povo mais feliz do Amazonas É o povo que vai perder a vida no céu Que é tanto hino na vitória Quem faz parte daqui da banda Levanta a mão e aplauda o Senhor vai É sempre Meu Deus que maravilha Quem trouxe glória até glória Quem trouxe aleluia até aleluia Quem trouxe língua até glória